Essa entrevista aqui do Fred, pô, eu vou ter que tampar o Fred aqui, irmão, não vai ter jeito, eu peço até desculpa, mas, mas, é por um bom motivo. O Fred fez uma entrevista com o Klopp e eu só queria mostrar esse momento aqui, cara. Pra quem não acompanha o dia a dia dos nossos correspondentes, o Klopp é um cara que ele é fã, fã pra caralho do bigode do Fred. Sempre que o Fred fala com o Klopp, o Klopp elogia o bigode do Fred. E aí o Fred levou uma pergunta pra ele antes de começar a entrevista à Vera, falando, cara, por que você não tem o bigode? A resposta do Klopp é fantástica, pô, tá ligado? Olha a carinha dele, cara, olha a carinha dele, cara. Olha a carinha dele, cara. Olha lá! Olha lá, meteu um porquê você não deixa o seu bigode de novo como nessa foto dos seus velhos tempos. Cara, olha o Klopp, irmão, vai tomar no cu. Olha a cara dele, mano, olha isso, cara, olha o estilão dele, cara. Corre, cara, que estilão. E olha a resposta do Klopp, cara. Eu percebi que o meu visual era uma merda. Então resolvi deixar de lado. Pô, irmão, tipo assim. O cara foi um cheiro, pô. O cara foi lúcido. Corre, cara. Eu percebi que o meu visual era uma merda. Tipo assim, irmão, pô, depois disso aqui, cara, não tem mais. Ah, mas pô, casamento, a entrevista teve muito mais do que isso. Não, casamento, pô, a entrevista foi uma entrevista séria, pô. Você tá querendo, pô. Irmão, depois que o cara falar isso, o meu visual, eu percebi que era uma merda. Porra, não tem...